Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando besteira de você Sentando, jogando de quatro e na onda tu vai Você sabe que eu me amarro Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando besteira de você Sentando, jogando de quatro e na onda tu vai Você sabe que eu me amarro Maria, você não sai da minha cabeça Você me conta Fala aí caralho, tamo de volta nessa porra depois de tantos anos O editor estava curtindo umas férias lá na Venezuela Servindo de escravo para outras pessoas Mas o ADM da Inter Mil Grau me libertou E me trouxe para narrar essa vitória do Interzão da Massa de Pichap Xucurdi Em cima do Avenida, pelo Campeonato Gaúcho E meus amigos, ano novo, vida nova, vitória de novo E Grêmio se fodendo do outro lado Mas o jogo foi feio Tava todo mundo de ressaca Parecia que todo mundo tinha acabado de bater sete punhetão no pré-jogo Tava todo mundo cansado Mas é assim mesmo Começo de ano é foda Dizem que o ano só começa depois do carnaval Mas tava mais feio que vestir azul Mais feio que tomar chuva na Serra Gaúcha Vendo o Xime tomando o Taca do Caxias Mais feio que o Camemão de 4 Pro Valência E eu tô só enrolando aqui Porque esse primeiro tempo Não aconteceu nada demais Vamos logo pro segundo Porque não me pagam hora Extra e meu tempo já tá acabando Aliás, não me pagam nada Hashtag cadê meu salário E o segundo tempo começou daquele jeito Como nós colorados estamos acostumados Tomando ataque de Pichine Que não existe nem o Brasfute Os caras até chegaram a marcar Mas estava impedido O maluco tava à frente ali Tatão na frente que passou o Grinho na tabela E o Bruno Henrique Que fez cosplay de Ariel Ixi, só de ouvir falar Dá até um arrepio, cê é louco E o Antony Becker Que entrou no lugar do Ivanoia machucado Salvou a pele do nosso Alaba dos Pampas Meu Deus, Lessandro do céu Aqui ele foi debochado Capogoria é diferente Se ele estivesse na Copa de 2018 Pegava aquele chute do de Brunet Acorda Titi E no primeiro chute do nosso Goti A bola desviou e foi pra Essa pelada tão feia Que estava acontecendo Sorte que ninguém compareceu Tavam mais perdidos que gremista No site da FIFA Procurando o Mundial Então Vandeco aproveitou E meteu a cabeça E abriu o placar Se o Wanderson está feliz Então eu também estou feliz Se o Wanderson está triste Eu estou triste Se um gremista está triste Eu tô aqui se foda pra ele E ainda teve um lance Que o Han Cruyff tentou Mas acabou chutando pra fora Foi humilde Não queria marcar logo na estreia Mas é isso aí Egorizada Se gostou Deixe um like Pra fortalecer O Mano e o Grau Deu o papo E disse que esse ano Voltou pra ficar Comente o que achou Apoia nós aí na volta Se você for de maior Vá curtir no puteiro Com o whisky falso A volta da narração Se você for de menor Vai também Brincadeira Vá com o whisky original E é isso Foi Tamo junto E pau no cu do Grêmio O que 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 o